Agora eu estou reproduzindo um texto que eu gravei com um gravador. Aliás, eu não posso esquecer de ligar o gravador. E aí depois eu fiquei um tempo só ouvindo os áudios que o Leonilson gravou. Mas os meus trabalhos são assim mesmo, né? Eu não faço coisas impessoais. Eu faço as coisas para quem eu amo mesmo. Desde o primeiro dia desse processo, eu me propus a gravar áudios. Só tinha uma regra. Era tudo para um único destinatário. Era tudo para o Leonilson. Eu estou costurando os áudios desse processo no outro, que é um jeito de eu copiar o Leonilson, mas ele também me deixava refletido nesse espelho. É um jeito de eu contar a história dele e a minha história com esses retalhos. E aí E aí I